Olá, amigos do portal JC24Horas e também do YouTube do Gmais News. Na manhã de hoje, no Notícias da Manhã, nós mostramos a ação de vândalos, e na verdade são chamados de lanceiros, que nessa época do ano, eles buscam levar vantagem da movimentação comercial no centro, principalmente das cidades grandes, mas isso não impede que eles também estejam agindo nas cidades menores. Eles aproveitam a movimentação comercial e terminam fazendo vítimas. Nessas imagens vocês viram os lanceiros agindo em grupos, nesse caso aí são três homens e três mulheres, abortando uma senhora que ficou praticamente impedida de prosseguir seus passos e teve seus pertences tomados por esses lanceiros. Em outro momento, os lanceiros, mesmo não estando em uma situação de tumulto, mas pegando a displicência das vítimas, terminaram fazendo uma outra senhora como vítima. Vocês veem a ação criminosa dos bandidos e até audaciosa desses bandidos. Bom, essas imagens foram mostradas, inclusive comentadas no Notícias da Manhã pelo Tenente-Coronel Gilson Leite, terceiro comandante do Batalhão da Polícia Militar aqui de Floriano, que passou orientações aos telespectadores e aos internautas do nosso Notícias da Manhã e do JC 24 Horas, e também comentou, deu dicas para que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de ação nessa época do ano. E a boa notícia é de que esses bandidos, esses que agiram na manhã de ontem lá na cidade de Teresina, já estão presos. A polícia empolgou que já efetuou a prisão desse grupo de lanceiros. É muito bom que a gente destaque, principalmente para as pessoas que gostam de andar nas capitais, nas cidades grandes e aqui de Floriano mesmo, que fazem visitas, fazem viagens para compras, que possam estar atentas aí à ação de criminosos como esses nas ruas das cidades, principalmente as cidades grandes. Mas, como já falamos, não impede de que eles estejam agindo também a céu aberto nas cidades menores. Fica, portanto, o alerta. Quem andar nas ruas para fazer compras tem que ficar bem atento para estar com poucos pertences, ter todo o cuidado com celulares, exposição de bolsas, e aí as pessoas têm que ficar com um cuidado redobrado, principalmente nessa época do ano, onde há grande movimentação, mas também grande atenção aí por parte de lanceiros criminosos que estão às ruas buscando fazer o mal.